Não acredito em mais nada do que você diz Porque você já mentiu demais pra mim Você usou e abusou do meu coração Pela primeira vez lhe digo não Agora você quer voltar jurando amor pra mim Mas não adianta porque já lhe conheço bem Você não acreditou na minha paixão Pela segunda vez lhe digo não Não deixo mais você brincar comigo Lhe dei amor e pra você nem fui amigo Você fez do meu coração o que bem quis Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz Agora você quer voltar jurando amor pra mim Você quer voltar jurando amor pra mim Mas não adianta porque já lhe conheço bem Você não acreditou na minha paixão Pela segunda vez lhe digo não Não deixo mais você brincar comigo Lhe dei amor e pra você nem fui amigo Você fez do meu coração o que bem quis Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz Você fez do meu coração o que bem quis Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz